Hoje, c'est le jour de la galette des rois. C'est moi la reine. Sabe por que os franceses adoram usar uma coroinha dessas no mês de janeiro? Bom, eu vou te contar essa história. A história é que no dia 6 de janeiro, le 6 janvier, c'est le jour des rois mages. É o dia dos reis magos. E aí, tem uma tradução na França muito divertida e até os adultos caem nesse encanto. A tradição é a seguinte. On mange une galette des rois. On mange une galette des rois. Galette des rois é o nome de uma torta feita com frangipane. Frangipane é a massa folhada. Dentro dessa massa folhada, um recheio feito de amêndoas e açúcar. C'est absolument délicieux. E o que acontece é que todo mundo, todas as casas onde você for, perto do dia 6 de janeiro, todo mundo vai te servir une galette des rois. Ah, j'ai acheté une galette des rois. J'ai acheté une frangipane. A gente pode falar galette des rois ou frangipane. E a tradição diz que dentro dessa galette des rois tem uma feve. Il y a une feve. Que é uma feve? Será que é uma fava? Antigamente era uma fava que se colocava. Depois, com o tempo, foi virando uma peça do presépio. Une petite image que corresponde à la creche de Noël. Então, aqui eu tenho um exemplo pra vocês. E dentro da torta, eles colocam... A pessoa que fez a torta coloca uma feve. Une feve. E a pessoa que ganhar o pedaço da torta com a feve vai virar le roi ou la reine. Se vous avez la feve, vous aurez la couronne du roi et de reine. C'est une tradition qui plaît beaucoup aux enfants. É uma tradition que agrada muito aux crianças. Mais aux adultos aussi. Et même lors d'une réunion entre amis adultos ou dans la famille, tout le monde veut avoir la couronne de la galette des rois. Attention! Precisa tomar bastante cuidado. Porque uma peça dessas dentro de uma torta... Toma cuidado pra não quebrar o dente. E aí, eu vou contar pra vocês em francês uma coisa que... Como foi se transformando essa tradução de galette des rois. Alors, avant, c'était uma feve. Puis, depois, uma imagem da creche de Noël. Que normalmente era em porcelaine. Puis, com o tempo, eles mudaram o material e colocam uma feve em plastique. E maintenant, on peut même trouver des feve que imitent les personnages, par exemple, de bandes de ciné ou de dessin animé internacional. Je ne vais pas citer de marque. Et voilà. Donc, les traditions se transforment. Mais, être le roi ou la reine, lors de la galette des rois, c'est vraiment impeillable. Me conta aqui nos comentários, se você já conhecia essa tradução francesa? Já experimentou uma galette des rois? Se eu fosse você, eu não perdi essa chance. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ouais, je suis la reine. Ha ha. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, allez!